Boa, boa! Bom dia, rapaziada! Boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. E hoje a gente tá numa dinâmica diferente pro tema aqui do Palmeiras estar bancando a Crefisa, que cá pra nós eu concordo muito, tá? Agora a gente vai debater se é o momento certo. Será que era o momento certo da Mancha soltar a nota? Será que a Leila Pereira não vai sair por cima dessa, dependendo do que ela for anunciar? Ou eles têm a convicção por informações de que talvez o que tá por vir na terça-feira não é tão formidável assim? Qual que é a sua opinião? Antes de mais nada, já deixa aqui embaixo nos comentários. A diferença pra hoje, no vídeo, é que vocês vão perceber que eu estou reagindo aqui a nota, lendo. E aqui abaixo, ó, já tá o comentário de quem tá participando comigo. Então, cara, quem tá aqui no ao vivo, como que você faz isso daqui? Vai lá pra roxinha das próximas vezes, coloca lá pra seguir, N-O-Q-D. Você vai participar das próximas gravações, que isso aqui é como se... Eu tô gravando o vídeo pra vocês, mas estou no ao vivo com essa galera que tá aqui, tá? Então vamos por etapas aqui, tá? Por que que eu tô falando se a Mancha, de certa forma, poderia ter esperado? Porque dependendo da relevância do anúncio, essa nota teria um peso maior, tá? Lançaram a nota, que não é diferente de várias opiniões que a gente trata no canal. É muito parecido, tá bom? E vamos que vamos. Ó, mãe, tô ao vivo, o Emerson falando aí, ó. O Palmeiras está bancando a Crefisa, essa é a chamada da nota. Vamos tentar entender qual que é o conceito, eles colocam lá a camiseta sem o patrocinador e começam a nota falando da seguinte forma. O Palmeiras é o time de maior visibilidade no continente, não é mentira, verdade. O que eu achar que não é verdade eu falo, o que eu achar que eu tenho em dúvida eu falo, tá galera? Mas continua sendo menosprezado pela presidente Leila Pereira. Como se não bastassem os pronunciamentos que ofendem a torcida, ela segue recusando-se a discutir o defasado contrato de patrocínio da Crefisa. E hoje eu recebi uma parada aqui que eu quero mostrar pra vocês, tá? A Patrícia Eurico tentou ir pra coletiva. Vamos ver a resposta. Sabia que hoje eu desanimei de fazer vídeo justamente por isso? Mas ela até me respondeu agora há pouco. Deixa eu ver o que ela falou. É, ela tá... é outro assunto. Ela me mandou hoje. Olha a resposta da assessoria do Palmeiras. Oi Patrícia, tudo bem? Desculpe pela demora devido ao grande número de pedidos à limitação do espaço da sala de coletiva. Não conseguiremos atender sua solicitação. Agradeço pela compreensão e peço perdão por não te ajudar dessa vez. Um abraço, bom fim de semana. A assessoria do Palmeiras. Ou seja, é... A gente até tenta, entendeu rapaziada? A gente até tenta, mas é sempre a mesma coisa, tá? Acredito que se fôssemos um canal flamenguista, teremos acesso... Pela qualidade do nosso trabalho, teremos entrada normalmente. Mas como somos palmeirenses, esse é o tratamento infelizmente, tá? Esse mesmo tratamento foi com o Thiago, que é tipo de escassez, entendeu? É um tratamento de tipo... Não, não. A gente fala com os grandes, a gente fala com a mídia tradicional, mas quem defende o Abel, né? Normalmente é a alternativa. Mas a gente vai lembrar disso durante a temporada, tá? Já tá na hora da gente trazer uma maturidade maior pro nosso trabalho e não esquecer de certos pontos, porque uma das coisas que eu aprendi com o Abel é perdoa, mas não esqueça. Então eu também vou lembrar de muita coisa nessa... Durante toda essa temporada. Segunda-feira a gente tem a live com o conselheiro Guilherme, que vai ter a dura missão de responder algumas coisas, inclusive tentar antecipar alguma coisa da coletiva de terça. Conto muito com a participação de vocês. Vamos seguir, tá? Em uma das lastimáveis entrevistas, a presidente ironizou o patrocínio de um rival e disse em tom de bravata que cobriria qualquer proposta que outro clube tivesse, tá? Não interessa para o palmeirense o quanto outros times ganham. Queremos ver o Palmeiras seja... Desculpa. Queremos que o Palmeiras seja respeitado e valorizado por quem o comanda. Mas a Leila Pereira não pensa assim. Sua preocupação é quanto a instituição pode ajudá-la a galgar espaços no universo do futebol. Patrocínio avião com sessão de Arena Barueri. Não importa o P que ela finge carregar no peito, mas sim o cifrão que ela carrega no bolso. Uma coisa que eu quero fazer um elogio para não parecer só crítica, tá? Nessa copinha, a gente viu o Palmeiras jogando todo o seu desenvolvimento na Arena Barueri. Para mim, isso é positivo. Um gramado bom. Os moleques acabam tendo um desempenho melhor. Em administrações passadas, a gente viu os meninos largando as traças, jogando em campos terríveis. Isso não é uma invenção minha, é só você pesquisar. Copa São Paulo 2016, 17, 14, 13, 12, 10. Vocês vão entender que nesse aspecto há um acréscimo nessa Arena Barueri aí. Mas é lógico, né? Que nada é de graça, obviamente. Depois a gente pode conversar sobre isso lá na live de segunda-feira. Beleza? Mas só para não ficar só crítica, tá? Então assim, ó. É assim que chegamos a uma situação absurda. Hoje o Palmeiras está patrocinando a Crefiz. Eu concordo com essa teoria. Essa teoria vai servir, sim, de perguntas. Ela já serviria. Em uma das conversas que eu tive com o Manga, a gente conclui a mesma coisa da Mancha. Sem conversar com os caras da Mancha, a gente teve a mesma conclusão. E falamos disso em live já, né? Que para mim sai meio que de graça, sabe? Essa é a grande parada, mas a gente vai debater isso na segunda-feira. Suas empresas estão em todos os espaços de camisa, calção e meião. E lembrando, a audiência do Palmeiras hoje foi a mesma do Flamengo, hein? Foi até maior em alguns aspectos ali. lá na Copinha. Então, só para constar. Até então, né? Eu não sei como que foi os outros jogos depois do Cruzeiro. Se eu não me engano, o Flamengo jogava hoje também. Se eu não me engano, tá? Não estou acompanhando a Copinha, todos os jogos a fundo. Estão nas categorias de base, no futebol feminino, nas placas de publicidade, no clube social. As marcas estão na TV Palmeiras, nos e-mails enviados para os torcedores, nos vídeos, nas vinhentas gravadas por jogadores. Qualquer nova ideia automaticamente vira Crefiza. Agora, eu só queria falar em primeira pessoa um pouquinho, que é importante, né? Vocês que conhecem o meu trabalho sabem que eu não estou mentindo. Eu aviso isso aqui desde 2016, tá? Desde 2016 para 2017, eu já vinha falando, né? Desse agarre da Crefiza em todas as frentes e que saía barato, né? Mas talvez só em 2024 todo mundo percebeu, né? Demorou um pouquinho, mas enfim. Quando assumiu o Palmeiras, a Leila disse que iria representar nossos interesses, pois ela deveria questionar por que o patrocínio não é reajustado sequer pela inflação. Ela deveria... Inclusive, isso daqui, eu vou colocar que esse trecho aqui, eu vi a primeira vez alguém questionando, foi os meninos do Mil Grau, através do Bruno, tá? Um salve para o Bruno. Eu vi ele fazendo essa conta da inflação. Não que tipo a mancha precise dar créditos para ele, mas foi a primeira pessoa que eu vi questionando isso, tá? Um abraço para ele. Parabéns pelo trabalho. Ela deveria negociar com vários patrocinadores para trazer mais recursos. Deveria mostrar os contratos aos órgãos de fiscalização ao invés de punir quem fiscaliza. O Palmeiras pertence aos palmeirenses e nós exigimos transparência nos contratos de patrocínio que a Leila faz consigo mesma. Esse é o ponto que eu acho que a nota foi bem. Porque ela posiciona, no momento certo, uma cobrança de que, se de repente não tiver essa cobrança, a Leila Pereira vai conversar com ela mesma no espelho e vai decidir o que ela acha que é melhor para o clube sozinha. Isso daí eu não tenho dúvida. Nossa live de segunda-feira, inclusive, tem algumas questões referentes a isso, tá? Não perca, assistam. Espero que vocês estejam conosco na segunda-feira, tá? E exigimos reajuste imediato dos valores. E por que eu estou pedindo para vocês participarem segunda-feira? Porque eu até agora nem acreditei que um conselheiro aceitou. Porque pensa em uma coisa que me preocupou. Ele vai confirmar isso daí na segunda-feira. Nenhum outro conselheiro de situação tem coragem de falar. Então, pera, se estamos com a verdade, se estamos trabalhando pelo melhor pelo Palmeiras, por que os caras têm tanto medo de conversar, de expor ideias? Qual o sentido? Se está tudo andando bem, se está tudo muito, né? Se está tudo muito nas claras e tal. Enfim. Eles terminam a nota. Aí eu vou colocar a minha opinião, tá, galera? Nós temos vergonha da marca que estampa a nossa camisa. Se não houver uma mudança de postura imediata, ela sumirá das ruas e arquibancadas. Diretoria Manche. Tá, ó. Nós temos vergonha da marca que estampa a nossa camisa. Se não houver uma mudança de postura imediata, ela sumirá das ruas e arquibancadas. Diretoria Manche. Você entendeu o que aqui? Aqui eu prefiro não tirar muito a conclusão precipitada, mas foi um trecho que eu, quando eu já tinha lido a nota, eu fiquei meio assim... Bom. Só que eu queria reforçar uma coisa. Eu também tenho vergonha. Eu tenho vergonha dessa... Assim, a camisa que nós compramos, que está aqui atrás de mim, não vai dar pra ver pelo fundo desfocado. Ainda bem que não vem com aquele excesso absurdo das dos jogadores. Mas dá um pouco de vergonha chegar ao ponto que chegamos. Eu entendo, sim, o valor na época que a Crefisa ajudou o Palmeiras, que a Faculdade das Américas ajudou o Palmeiras, mas foi de muito mau gosto por muito tempo essa repetição na nossa camisa. Isso nenhuma outra marca fez com o Palmeiras, tá? Ah, não pagavam o que a Crefisa paga? Não, realmente não pagavam. Mas se você ajustar os valores que a Kia pagava, que a Samsung pagava, mas que tinha um uniforme com outras captações, eu acho que fica muito parecido trazendo para os dias de hoje. Perde um pouquinho? Perde. Financeiro? Perde. Se você reajustar, você vai ali e vê uma diferença de 30, 40 milhões talvez. Só que são milhões que você consegue captar de outra forma, de forma pontual, durante a temporada. A Samsung não fez isso com o Palmeiras, cara, de ficar repetindo patrocínio. A Fiat não fez isso com o Palmeiras. A Parmalat não fez isso com o Palmeiras. Eu acho que essa repetição do patrocínio é muito um tom de que eu mando, um tom de que eu domino, de que eu comando, tá? Eu vou continuar deixando assim para vocês poderem opinar aqui, tá? Vou deixar aqui o YouTube do canal, que é onde a gente vai fazer a live, é no Não Importo o que digam, então já vou deixar aqui para ficar aqui de fundo para servir de divulgação para a live, tá? E também para continuar aparecendo o comentário de vocês, tá? Então, assim, de certa forma, eu entendo aqueles amigos que têm os comentários meio assim lá no post. Ah, vocês são ingratos. Ah, que é isso e que é aquilo. Eles escolhem o caminho mais fácil. Eles não estão muito dispostos a pensar. Eles não querem muito entender como que funcionam as coisas. Então, é claro que ele vai escolher esse caminho, mas ele esquece do que é o Palmeiras também. Do que o Palmeiras elevou as duas marcas. O quanto o Palmeiras tornou as marcas conhecidas. E é um jogo de ganha-ganha. Está na hora da Leila provar que ela está disposta a novamente colocar esse patrocínio lá em cima e apontar para você, torcedor, que é um jogo de ganha-ganha e que ela está junto. Esse é o meu ponto de vista. Essa é a minha opinião. É de um desgosto, é de um mau gosto, desculpa. Essa repetição. Eu não estou nem falando agora das diferenças de milhões para Flamengo, do quanto que a gente poderia ganhar mais. Eu estou falando só de marketing mesmo. Não é normal. Não é uma relação normal isso daí. Eu não estou focando nos milhões. Eu estou focando no que é razoável. Então, essa nota da mancha, onde eu falo que ela pode ter colocado um posicionamento equivocado, é se a coletiva for um verdadeiro desastre. É óbvio que eles vão repetir uma outra nota. Óbvio. Mas, nesse sentido, agora, repercutiu muito. Inclusive, nós tivemos uma live aqui que está disponível para quem quiser assistir depois no NOQD, na roxinha, que eu falei a respeito aí da coletiva, da forma como ela vai ser desenrolada e desenvolvida. Bom, para ficar um vídeo enxugado, porque depois eu vou seguindo um bate-papo rápido aqui com o pessoal, eu vou pedir o like de você que está aqui no YouTube. Isso ajuda no crescimento dentro do nosso canal. Eu fiz questão de deixar os comentários aqui rodando em tela. Claro que quem está assistindo na televisão está vendo maior esses comentários. Então, está assistindo na TV, também deixa aquele like que ajuda na recomendação do vídeo para todo mundo que vai receber. O que a gente vai ter aqui, receber essa notificação? O que a gente vai ter aqui nos próximos dias? Amanhã, não sei se a gente vai conseguir ter live, uma live produtiva, mas eu quero capturar algumas perguntas, então a tendência é que a gente faça. Na segunda-feira tem essa live e na terça-feira tem a live da Leila. Ou seja, na segunda-feira live com o Seleiro, na terça-feira live com a Leila aqui no Não Importa o que digam. Conto muito com a participação de vocês. Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, até a próxima em vídeo e live e valeu!